Tem que pegar a recompensa da cabeça do Maduro e multiplicar, triplicar, quadruplicar. Espera aí. O Blackwater não ofereceu 100 milhões para pegar o Maduro? Será que ele está se oferecendo pagar esses 100 milhões? Porque se você multiplicar, dobrar, triplicar, quadruplicar, nós estamos falando, chegando aí aos 100 milhões que o Blackwater ofereceu para pegar esse cabeça. É o ex-presidente de um país aí, não sei se é Colômbia. Quero enviar um mensagem alerta sobre o que está acontecendo em Venezuela. Há um triunfo inquestionável de Edmundo González, Maria Corina Machado e toda a resistência democrática que contra todas as adversidades ganhou... Então ele diz aqui, eu vou traduzir para as pessoas que não entendem, ele está dizendo que vamos explicar para vocês, mas vamos explicar para vocês o que está acontecendo na Venezuela. A oposição com o González e a Maria Corina ganharam de uma forma indiscutível. Ganharam as eleições. Eleições onde eles inhabilitaram candidatos, desperseguiram seu equipo, não lhes permitiram... Uma eleição onde eles deixaram candidatos inelegível, inelegível, eu acho que tem um outro país aí que os ditadores deixaram o candidato mais popular da oposição também inelegível. Não lembro que país é esse, mas tem um país aí que eu não lembro agora que o candidato da oposição também foi colocado inelegível. Então ele está dizendo que candidatos foram colocados inelegíveis, eu acho que foram quatro candidatos a presidências que foram colocados inelegíveis. E eu disse para você ontem, a diferença do Gaidou para o que aconteceu agora é que o Gaidou era tipo o excrementíssimo Lira. Ele tomou a posição de presidente quando havia um vácuo. Ele não foi eleito. Então você tinha o Maduro que não tinha sido eleito e você tinha o Gaidou que também não tinha sido eleito. Por isso foi uma coisa meio estranha e o mundo não teve como apoiar 100% o Gaidou porque ele era simplesmente um excrementíssimo o Lima que tomou a oposição de presidente por não ter um presidente legítimo. Já no caso do Gonzalez ele ganhou através dos votos. A Corina transferiu os votos dela para o Gonzalez e ele ganhou. Então essa é a diferença. Mas no Brasil também existe. Foram quatro candidatos eu creio que na Venezuela o Maduro não deixou elegível. Deixou inelegível. de comunicação e graças a tarea valerosa de miles de testigos lograram conseguir mais do 82% de las actas que também tienen la firma. Graças a uma jogada maravilhosa a oposição conseguiu a oposição conseguiu provar provar foi aquilo que eu falei para você foi uma jogada de mestre da Corina ela se preparou para o golpe ela se preparou para as fraudes quando o Maduro ele queria que ia ganhar as eleições e lembrando a você ele não fraudou as urnas o que o Maduro fez é o seguinte ele pensou que ele ia ganhar quando ele viu que deu merda ele tentou recolher todas as urnas e dizer eu tive 51% dos votos la garantia soy yo só que a Marina Corina muito esperta estrategista já tinha planejado já tinha orquestrado que em todas as urnas 80% das urnas elas já tinham o voto impresso o registro a prova então ele fala graças a Deus eles fizeram isso inteligentíssima ou de testigos de quem estava ao lado da dictadura de Nicolás Maduro esses actos são públicos se conhecem aí não há discussão e agora o que essa é uma prova incontestável foram feitas públicas e não tem discussão elas provaram a vitória aí ele vai e critica o governo Lula o governo do México e o governo da Colômbia que estão dando tempo para que o governo Maduro consiga fraudar as atas que agora sim ele está tentando fraudar ele vai perseguir vai intimidar e tirar o direito das pessoas não podemos permitir que o Maduro continue no poder a comunidade internacional nesse caso tem que ser valiosa e tem que estar do lado do povo venezuelano para lutar pela liberdade e para a expressão das urnas se não fizer isso nós estaríamos dando oxigênio para um dos homens mais perigosos do mundo por isso eu acho que tem que buscar que nos próximos dias graças à gestão de muitas pessoas se logrem em primeiro lugar que se duplique triplique ou quadruplique se é o caso o que hoje é a recompensa por a cabeça de Nicolás Maduro ante a justiça dos Estados Unidos cara vocês ouviram isso aqui pessoal isso aqui é muito forte você ouviu o que ele falou ele falou o seguinte o que nós temos que fazer é pegar a recompensa pela cabeça do Maduro olha só hein pessoal olha só o que ele está falando tem que pegar a recompensa da cabeça do Maduro e multiplicar triplicar quadruplicar peraí o Black Water não ofereceu 100 milhões para pegar o Maduro será que ele está se oferecendo pagar esses 100 milhões porque se você multiplicar dobrar triplicar quadruplicar nós estamos falando chegando aí aos 100 milhões que o Black water ofereceu para pegar para pegar esse cabeça olha 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 o que isso aqui pessoal não é um youtuber isso aqui é o ex-presidente eu acho que da Colômbia posso estar enganado alguém me corrija aí se alguém sabe quem ele é eu sabia estou dando uma de Biden aqui já devo ter esquecido mas eu acho que é o ex-presidente da Colômbia se eu não estou enganado tá mas posso estar falando merda aí escuta de novo o que ele vai falar olha só escuta de novo podemos permitir a comunidade internacional tem que ser em este caso valerosa e estar ao lado do povo venezuelano para defender sua dignidade sua liberdade e a expressão das urnas se isto não se faz o que estaremos é dando-lhe oxígeno a um dos sátrapas mais perigosos de todo o mundo agora ele vai falar agora preste atenção que dá para entender se você fala mesmo a gente falando português a gente vai entender o que ele vai falar por isso eu acho que tem que buscar que nos próximos dias graças a gestão de muitas pessoas se logrem em primeiro lugar que se duplique triplique ou quadruplique se é o caso o que hoje é a recompensa por a cabeça de Nicolás Maduro contra a justiça dos Estados Unidos olha isso olha isso que vem duplicar triplicar quadruplicar o prêmio pela cabeça do Maduro caraca mano isso é demais alguém falou que era Colômbia obrigado obrigado por me corrigir não estava certo eu vi que era Colômbia mas eu não estava com 100% de certeza vamos lá que a Corte Penal Internacional acelere os processos e a judicialização de Nicolás Maduro com toda a evidência da sistematicidade dos crimes que há cometido contra seu povo e que são violações do Estatuto de Roma terceiro que se siga ampliando o reconhecimento do Mundo González em todo o mundo como presidente eleito de Venezuela quer dizer primeiro aumentar a caça cabeça do Maduro depois mostrar que ele quebrou o acordo do Estatuto de Roma e depois todo mundo apoiar o González e poner González como o presidente da Venezuela todos nós temos que dizer que González é o presidente da Venezuela pessoal bota uma bandeirinha aí da Venezuela se você está apoiando a Venezuela se nós estamos apoiando a Venezuela todo mundo bota a bandeira da Venezuela aí porque o Brasil apoia o Venezuela eu sempre falo para os irmãos de Venezuela nós do Brasil não nos gosta Lula Lula é uma basura e não representa nós do Brasil nós do Brasil apoiamos Corina e o povo e não a Lula Lula tem que sair na cárcel Lula tem que sair sucia de sangue como Maduro é a mesma merda os dois são a mesma merda que qualquer negociação se cierne sobre a base da saída de Nicolás Maduro não sobre sua permanência e que mais países que realmente sean defensores da democracia e não senzamente cómplices ou lacayos de o que a sido a tenebrosa dictadura de Maduro sean os que estão tratando de negociar em favor do povo a única negociação é a transição do governo do mundo conchalos alguém falou matar o Maduro é queima de arquivo não tem problema nenhum queimar esse arquivo por mim pode queimar pode queimar esse arquivo de boa pode queimar pode queimar torre esse arquivo eu vou celebrar se torrarem esse arquivo tá se torrarem esse arquivo eu vou estar feliz da vida eu vou estar feliz da vida então